A audiência geral da quarta-feira, 28 de outubro, foi dedicada aos 50 anos da Declaração Nostretate, do Conselho Vaticano II, sobre as relações da Igreja Católica com as religiões não cristãs. A chuva, que se abateu sobre a capital italiana minutos antes da audiência, não impediu que milhares de peregrinos comparecessem à Praça São Pedro. Além de fiéis católicos e de muitos brasileiros, havia delegações de outras religiões, a que o pontífice saudou já no início da sua catequese. De todos os frutos positivos da declaração, o pontífice destacou a transformação ocorrida nas relações entre cristãos e judeus. O respeito recíproco é condição e, ao mesmo tempo, o fim do diálogo interreligioso, recordou Francisco, afirmando que o mundo olha para os fiéis pedindo respostas efetivas a inúmeros temas como a paz, a fome, a miséria, a crise ambiental, a violência e a corrupção. Nós, fiéis, não temos receitas para esses problemas, mas temos um grande recurso, a oração. Ao final da audiência geral, o Papa renovou seu apelo em prol das vítimas do terremoto no Paquistão e no Afeganistão. Rezemos pelos mortos e por seus familiares, por todos os feridos e os desabrigados, implorando de Deus alívio no sofrimento e coragem na adversidade. Não falte a esses irmãos a nossa concreta solidariedade, assim pediu Francisco.